Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como instalar um Bluetooth no seu aparelho MXQ Pro 4K facilmente. Para poder estar conectando a sua caixinha de som Bluetooth, headphone ou até mesmo o seu fone de ouvido, esses daqui também, e conectá-lo no aparelho. Porque como todo mundo sabe, esse aparelho não possui Bluetooth integrado. Então, nós vamos instalar com este acessório aqui, que é um adaptador Bluetooth e vem também com este cabo aqui, que é um cabo P2. Cabo P2 que vai conectado aqui, e eu vou ensinar toda a instalação para vocês certinho, passo a passo. Eu vou deixar o nome desse adaptador aqui, passando aqui embaixo para vocês. Se acaso você quiser comprar, eu comprei este adaptador na Shopee e ele é muito barato. Então pessoal, vamos agora então para a instalação no MXQ. Então pessoal, continuando aqui então, eu já estou aqui com o adaptador e com o cabo P2 já conectado nele aqui. Já está conectado nele, então primeiro nós vamos fazer a conexão do P2 aqui no seu aparelho MXQ. Então vamos conectar aqui, aqui pessoal, tem o primeiro pino que não vai servir, que é o SPDIF. E o segundo pino é o áudio-vídeo, que é onde a gente vai extrair o áudio do MXQ para poder estar transmitindo para o aparelho e transmitindo para o seu aparelho Bluetooth ou a sua caixinha de som ou o seu fone de ouvido. Então vamos conectar ele aqui, beleza, já conectei até o final, então ficou bem conectado e agora eu estou com esta outra parte aqui. Ah, até que viu, então agora você vai conectar ele na entrada USB do seu MXQ e não pessoal, porque ele está dando interferência, pelo menos aqui no meu caso. Por isso que eu estou tendo que usar este cabo P2, porque ele está dando interferência e o aplicativo do YouTube não está abrindo o vídeo. Então alguma interferência ele está dando quando eu conecto ele via USB direto aqui no aparelho. Porque quando você conecta só o aparelho aqui no USB do MXQ, você não precisa do cabo P2, ele funciona diretamente sem este cabinho aqui. Mas neste caso aqui está dando problema, então eu estou utilizando desta forma aqui que também vai funcionar perfeitamente. Você pode fazer os dois testes, você pode fazer tanto plugando aqui direto somente o adaptador no seu MXQ ou utilizar o cabo P2 caso você também tenha algum problema no YouTube de não estar abrindo o vídeo. Então pessoal, agora o que eu vou fazer aqui então? Eu estou aqui com um carregador, carregador da Samsung. Esses carregadores comuns, ele tem 5 volts e 1.55 ampere, então você pode estar utilizando de 1 a 1.5 ampere, tá? Não utilize carregadores turbo para utilizar neste adaptador, porque senão você pode queimar o seu adaptador, tá? Então utilize sempre carregadores comuns. Então eu vou plugar ele aqui, ó. Pluguei. E ele vai começar agora a piscar a luz azul. Mas nós não queremos a luz azul, porque nós queremos transmitir, queremos que ele transmita o sinal do MXQ para o seu headphone ou para o seu fone de ouvido Bluetooth. Então você vai ter que mudar aqui, ó, e deixar ele piscando vermelho, tá? Então deixou piscando vermelho, é desta forma que vai funcionar para ele poder transmitir o sinal. Então vamos deixar ele aqui e vamos agora voltar ele para a TV. Então pessoal, já ligamos tudo certinho ali, então, o aparelhinho, então, já está piscando no sistema para poder fazer a transmissão do sinal, do áudio. E agora nós estamos aqui, ó, com caixinha Bluetooth. Então a caixinha Bluetooth você vai ter que deixar ela em modo de pareamento. Neste caso aqui, ó, o pareamento desta caixinha, o modo de pareamento dele, é quando dá esta mensagem, ó. The Bluetooth device is ready to tell. Neste modelo aqui, ele já está em modo de pareamento para poder pegar o pareamento. E como vocês podem ver, eu vou deixar ele próximo aqui, ó. E o pareamento vai ser automático, tá? Você tem que deixar próximo o equipamento que você quer fazer o pareamento e aguardar. Às vezes demora um pouquinho, tá? Mas vamos aguardar ele até fazer o pareamento. Ele já vai dar mensagem. E como vocês podem ver, quando ele pareia, a luz vermelha fica vermelha, acesa, direto. Então quer dizer que já está pareado com o seu fone ou com a sua caixinha Bluetooth. E aqui, pessoal, agora é só a gente entrar aqui no YouTube para poder fazer o teste, tá? Mas eu tenho que mostrar aqui para vocês, se acaso não funcionar, pode estar vindo aqui, ó, em configurações. Em configurações você vai vir aqui em som. Em som você vai vir em áudio device. E aqui, se não tiver nessa opção, se tiver na opção HDMI ou SPDIF, você deixa nesta opção aqui, ó, default output. Tá? Se tiver outras opções disponíveis, você pode estar fazendo o teste, que em algum deles vai funcionar. E beleza aqui, pessoal. Então vamos entrar agora aqui no YouTube, no aplicativo. E vamos colocar em uma música. Vamos colocar aqui. E já está funcionando, pessoal. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui do aparelho. Vou pegar a caixinha aqui para poder mostrar para vocês. E ó, pessoal, já está funcionando. Deixa eu aumentar o volume aqui no máximo, tá? E beleza, pessoal. E beleza, pessoal. Que vai funcionar perfeitamente o Bluetooth. Pessoal, então o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu. Até o próximo vídeo.